Vem com olhos da cor da noite Não quero saber se já teve outros amores O silêncio de um sorriso seu Vale mais que poesias que alguém me escreveu Não vá pensar que eu Quero estar sozinho, pois ficou abatido Eu quero ficar com você Vem O charme do amanhecer Com as flores da florada Me encanta se eu perceber As lembranças que você me deu Vale mais que toda história de um cara como eu Lembro de um beijo seu Penso no acontecido Fico agradecido Eu quero estar com você Não vá dizer que não Não vá dizer que não Assumo os meus defeitos Os vícios que não largo mais Você no meu dia a dia Sei que vai me trazer paz O meu estilo de vida Não é exemplo pra ninguém Mas a sua companhia faz Eu me senti tão bem Penso em você E eu Isso me amadurece Isso me amadurece Eu faço a minha prece Pra eu ficar com você Não vá dizer que não Não vá dizer que não Não vá dizer que não Não vá dizer que não